Avise, este vídeo não é apropriado para menores, pois contém comentários sexuais impróprios para crianças, assim como referências diretas a sites pornográficos. Portanto, depois não me venham foder os cornos porque já vos avisei. Como é que é, pessoal? Eu sou o Red Soul. E se já é bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estava eu em sessão privada a ver um vídeo. Estava eu no Instagram a ver umas histórias quando apareceu os comentários mais ridículos dos filmes pornográficos. Já não me lembro qual era a conta. Qualquer das formas achei interessante. Vi algumas e meteram-me bastante piada. Portanto, fui procurar mais comentários desse género. Não me perguntei onde, mas consegui encontrar mais alguns. Achei que seria engraçado trazer aqui para fazerem vídeo, portanto vou esperar que gostem também. Muitos deles estão em inglês, mas também encontrei aqui alguns em português. Este não é propriamente um comentário, mas foi algo que eu achei piada na mesma. O título do vídeo. Duas lésbicas silenciosas, invisíveis e, portanto, boas, fodem no chão. E, portanto, isto vai no meio do vídeo, basicamente. E está a apontar para o chão e... Sem nada. Lá está. São invisíveis. São silenciosas. O vídeo, não o vi. Não estejam para aí a dizer que eu vi, porque não o vi. Mas o vídeo, pronto, era só o chão. Este gajo disse. 6 dólares por um cachorro quente. Mas que caralho. Estes vídeos não fazem sentido em relação a isso. Portanto, o melhor é não questionar e apenas ver e fazer aquilo que vocês querem fazer quando vão ver estes vídeos. Este indivíduo diz que masturbo-me muito raramente. Talvez umas 3 a 4 vezes por dia. E eu tenho reparado nestes últimos dias, nestes últimos 2 dias, que o meu colhão esquerdo inchou em tamanho comparável com um coco. Devo preocupar-me? Agora, eu não sei qual é a razão que te deves preocupar mais, se é o facto do teu colhão esquerdo inchar comparado com um coco. Caralho, se é comparável com um coco, odas, como é que tu consegues enfiar isso dentro de umas calças? Mas eu acho que o teu maior problema está aqui em cima, por achar-se que 3 a 4 vezes por dia é pouco a nível de masturbação. Pois há aqui um gajo. Mas alguém pré-encomendou o FIFA 2016. Eu estou a vibrar, mal posso esperar pelo modo carreira. O que é que... quem é que vocês acham que vai ter potencial? Infelizmente ele não teve resposta. Houve aqui muita gente a comentar, mas ele não teve resposta. O estetoscópio... Estetoscópio não sei se diz em português também, não importa. Aquela merda que os doutores metem nas orelhas para ouvir o vosso batimento. Estão a ver o que é? Pronto. Essa merda nem sequer está nas orelhas dele. Este gajo é mais um daqueles que vai ver os vídeos não com o intuito de fazer aquilo que as pessoas normais fazem quando vão ver estes vídeos. Este gajo é um gênio. Este gajo em vez de vir para aqui ver os vídeos, fazer aquilo que pessoas normais fazem ao ver estes vídeos, vem para aqui para lançar uma crítica construtiva para melhorar esta indústria. Para que os vídeos sejam realizados com algum grau de competência. Muito bem meu amigo, sim senhor, és o meu apoio, até mantiveste 3 likes, portanto... Como é que é pessoal? Algum de vocês me pode ajudar nas derivadas da trigonometria inversa... Derivada das funções da trigonometria inversa. A aplicação das derivadas é a próxima parte e eu não estou preparado, eu não acho que esteja preparado ainda. Ah bem... Alguém me pode ajudar a fazer uma boa lasanha para o sétimo aniversário da minha sobrinha? Eu não consigo fazer parar o meu macarrão de se colar. Sim. Ajeite-nei a água, diz este indústria, molho-os com água depois de eles estarem cozinhados. Portanto, se algum de vós tiver este problema também, vejam onde é que vocês encontrarão a resposta, é? E de nada. E este é bem profundo. Ela pode estar a ser fodida fortemente. Mas sabem quem é que nos for de mais forte? A burguesia sobre a classe média e trabalhadora. Juntem-se à revolução, camaradas. Eu aposto que este gajo pôs esta mesma merda nos vídeos todos que viu. Quem é mais aqui é um solitário com uma merda. Ou como ao caralho, perdão, perdão. Ei. Alguém me pode ajudar a descobrir isto? Estou a ter um problema. Resolver isto. E depois é esta merda. Este gajo estava no meio de um teste. Este gajo estava no meio de um teste de uma escolha múltipla. Num site porno. A comentar um vídeo porno. Para ver se alguém lhe podia ajudar. E acontece que ajudou mesmo. Não sei se este gajo estava correto ou não. De qualquer das formas, ele respondeu-lhe. Aqui diz ontem e aqui diz ontem. Portanto, provavelmente, se calhar, até respondeu a tempo do rapaz fazer o teste. Espero que tudo tenha corrido bem para ti, meu puto. Alguém pode explicar porque existe um botão de partilha em sites porno? Bem visto. Eu acho que ninguém é que dá de coragem de partilhar um vídeo porno. Por mais estupido que uma pessoa seja, eu acho que ninguém é capaz de fazer isso. Não sei. Já não sei nada. Agora vamos para alguns portugueses brasileiros, neste caso. Mas ainda vem um português. No fim vai vir um português. Um masturbador 3 mil dias. Ah, não importa. Caralho, só no Brasil. Espera, espera, vamos tentar fazer aqui um sotaque brasileiro. Caralho, só no Brasil umas merdas dessas mesmo. Estou com o pau na mão, porém revoltado ao mesmo tempo. Eu não... Esquece. O sotaque brasileiro é mais bal... Mais bal... Mais bal... Mais balidade. Essa merda fora e vamos voltar. Até português falam mal quanto mais brasileiro. Ele deve ter... Espera, que isto está em caps. Ele deve ter problema de direcção e ejaculação precoce? Meu amigo, vá ao médico resolver isso. Pode ser sinal de uma doença grave como diabetes. Ok. Ok. Eu não sabia que a diabetes estava... Diretamente ligada à ejaculação precoce. Tudo bem. Este amigo deve ser bem mais do que eu. Nossa, na frente de Jesus tirei a mão do pau e coloquei na consciência. Foda-se. Foda-se os Pinky Floyd. Quem são os Pinky Floyd? Minha filha sempre vai fazer trabalho na casa dos amigos. Será que ela dá para eles? Tenho aqui vários problemas em relação a este comentário. Antes de mais, porquê é que tu estás a ver isto? Tu tens uma filha, porquê é que tu estás a ver estes vídeos? Não tens mais nada que fazer. E depois, se tens dúvidas em relação à tua filha, opá, ou vai com ela, porque visto que tu vês estes vídeos, calhar também estás interessada em vê-los ao vivo ou participar neles, não é? Ou então, não a deixes sair de casa sequer. Fica à dica. E agora vamos ao comentário português que eu encontrei. Muito simples, no entanto, tem um impacto muito grande e vocês vão perceber porquê. VIVA O PORTO! No entanto, este comentário teve uma resposta que foi CARALHO! Isto é o mesmo típico português e é o mesmo típico do Porto. VIVA O PORTO! Ei, peraí, esqueceste. Esqueceste do que vem a ser isso. CARALHO! Ou CARALHO! VIVA O PORTO, CARALHO! É mais assim. Este foi o vídeo. Estes foram alguns dos comentários que eu encontrei. Acredito que eu encontrei muitos mais engraçados. Portanto, se quiserem uma parte 2, digam que eu tenho todo o prazer em trazer. É mais uma desculpa para ir àqueles sites. Por isso, muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, deixem o real like. E VIVA O PORTO, CARALHO! Sayonara!